Música 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 Implementamos o maior projeto social do mundo, né? Foram... Foram quatro, sete... Seis ou sete de 600 reais E mais quatro ou três de 300, ou dez prestações, né? Então conseguimos atender este pessoal aí. Música 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 Ao falar sobre o pagamento do auxílio emergencial em 2020, primeiro, o Bolsonaro erra no número de parcelas. Foram cinco parcelas de 600 reais e quatro de 300 reais. Ele também mente dizendo que é o maior projeto social do mundo na pandemia. Para ficar só em dois exemplos, tanto os Estados Unidos como o Canadá passaram valores globais maiores em auxílios para a população mais vulnerável do que o Brasil. E mais do que isso, vamos lembrar, o Bolsonaro nem queria o auxílio lá no começo. Foi pressão da oposição no Congresso. E agora retomou com um valor pífio, que não é suficiente para botar a comida na mesa de uma família brasileira. Não é por acaso que o Brasil chegou à marca recorde de 19 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave, com fome. Ou seja, não resta dúvida. Bolsonaro, pego na mentira, mais uma vez. . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri